Cada um sabe de sua vida e de sua situação, então não julgue. Nós estamos no mesmo barco. Não, não estamos. Estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. O seu barco pode afundar e o meu não, e vice-versa. Para alguns, a quarentena está sendo ótima. Um momento de reconexão, trabalho está indo suave. Para alguns, está sendo uma crise. Para outros, uma paz. Tempo de descanso, férias. Para outros, tempo de tortura. Como vou pagar minhas contas? Alguns estão preocupados se vai ter o pão para comer até o final da semana. Se o arroz, o feijão serão suficientes. Alguns estão no home office da fazenda. Outros estão catando lixo para sobreviver. Alguns querem voltar ao trabalho porque não têm mais dinheiro. Alguns querem matar quem quer voltar a trabalhar porque ele não está pensando em dinheiro. Afinal, ele já tem uma reserva. Não precisa se preocupar com isso. Uns estão com fé em Deus, que veremos muitos milagres ainda em 2020. Outros, dizendo que o pior nem chegou. Então, não amigo. Nós não estamos no mesmo barco. Estamos passando pelo mesmo momento, mas com percepções, experiências e necessidades completamente diferentes. E sairemos cada um de um jeito desta tempestade. Por isso, neste momento, é muito importante enxergar além do que se vê. Enxergar além de partido político, além de religião, além do próprio umbigo. Não menospreze a dor do outro porque você não a sente. Não julgue a vida boa do outro porque você não sabe o que ele passou para chegar lá. Simplesmente, não julgue. Julguemos menos. Tanto o que não tem, quanto o que tem de sobra. Tanto o que quer voltar a trabalhar, quanto o que quer ficar em casa. Afinal, estamos em barcos diferentes, irmão. Quando falar, fale por você.